Música Seu nome é Mércia Licas, ultrapassou barreiras, preconceito e discriminação. É um verdadeiro exemplo de superação. Ela conta como tudo aconteceu. Eu não saia de casa até escola sem ser olhada três vezes ou admirada por muita gente. De uma forma negativa quanto positivo, sim. Por exemplo, alguém pode me olhar tipo, nossa como é que ela escreve, nossa como é que ela come, esse tipo de coisa. Mas a necessidade de conquistar o seu espaço na sociedade foi mais forte do que qualquer barreira. Primeiro temos que mudar a forma de pensar. Temos que perceber que quando alguém é uma pessoa com deficiência, nós não podemos olhar a pessoa com pena. Mas sim olhar a pessoa com uma força, dando força à pessoa. Como por exemplo, eu sei fazer quase tudo sozinha. Alguém tem que me olhar e dizer, tu consegues, tu podes alcançar. E foi assim que a Mércia decidiu frequentar a escola. Hoje, no terceiro ano de direito, ela é contra turmas especiais. Acredito que seria algo meio pejorativo. Porque imagine eu estar numa sala onde todo mundo não tem membros superiores. Querendo uma ajuda. Como é que a pessoa vai me ajudar? Como é que eu vou chegar na pessoa? Tipo, por exemplo, eu não tenho membros superiores. A outra pessoa não tem membros superiores. E eu quero algo que uma pessoa com membros superiores possa fazer. Sim, é algo meio pejorativo, eu acho. Colegas, lembram como foram os primeiros dias? Primeiro, há uma curiosidade. Na cidade de 2015, há uma curiosidade porque na primeira aula todos queriam perceber. Afinal de contas, como é que ela escreve? Como é que ela faz face às aulas? Qual é o aproveitamento dela? Então, mais com o tempo, essas dificuldades, essa curiosidade foi desaparecendo com o contato. Vamos percebendo que é uma estudante comum como qualquer outra. Para eles, desafios são típicos da vida acadêmica. Desafios na universidade existem para qualquer pessoa. Quer seja uma pessoa que tenha uma deficiência, quer seja um motor ou de outro estilo. Mas também para as pessoas que aparentemente não têm deficiência. Desafios no que concernam o aproveitamento. Existem momentos bons e momentos maus. Felizmente, ele encontrou um grupo que ele recebeu. Tratamos ela como uma colega comum. Convivemos com ela. Bastião Bila é professor de Mércia. Ele conta com emoção alguns momentos que passou com a sua aluna. Teve uma aula prática de julgamento fictício, onde estava dividido, outra parte era protocolo. Ela escolheu estar no protocolo. Mas a minha questão é protocolo, é para servir algumas coisas. Mas ela insistiu que queria estar no protocolo. Eu não tinha como, tinha que lhe pôr. Seria mal, eu disse, não, não pode ser protocolo. Tinha estado na mesa, é só para falar, porque tem boca. Mas não, e de facto desempenhou o que era para fazer, ela fez. Em 2018, será submetida a proposta de lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Mércia sonha em ser guardiã desta lei. O que me motivou a fazer este curso de direito, a primeira coisa para mim é a condição física, para poder defender as pessoas com deficiência. É isso.